E eu estou aí começando a live, pra ver se, depois você vê a live aí, ver se não tá dando problemas, se não tá dando grandes questões. A minha vida é complicada, meu parceiro. Triste. Olha essa thumb, mano, que delícia, é a melhor, mano, essa é a capa de todas as suas vidas. Olha o Crax, que gato, como ele é bonito, mano, ai meu deus, que delícia de homem, Crax, eu colocaria tipo a webcam se fosse você em cima do seu monitor. Eu vou colocar, é que hoje não deu. Aí eu ia poder ver sua velhíssima cara deliciosa, mais fácil. Essa eu tô fazendo uma grande improvisação, assim, pá, no Baduns. Já tá saindo live pra vocês, Kurt? O quê? Já tá tendo live pra vocês, Kurt? Ou nem? Deixa eu entrar no link que você me mandou. Aí, hoje viu a coisa isso aqui. Agora sim, já tá com a Astra 50, enquanto na partida. Já tô mexendo no celular, falando com os contatos dele. Delícia. Ah, eu vou ficar com isso. Nenhum. TURURURU. TURURURURU. SONEM BLAME. TURURURURU. 20 UFCs aqui. Mas, oh meu Deus, eu tô meio gripadão hoje. O cara é a escola, a usina é a escola. Bora? Bora? Dica de uma base, mas eu sou vacilão. Quer que aí onde? Bora que a escola. A gente aí quando for pular, hein? Aí, vambora. Let's go! Carcane. Se você empurrar tudo pra baixo, você cai muito mais rápido. Vou tentar ficar em cima aqui. Só ponto pra baixo que a gente... Aí é grosso. Fazer o rush do tech god aqui. Tech gordo. Tô pensando que eu caí bem longe. Nossa! Puta! É escola, cara. Padrão. Carma que tem aqui, mochila. Tem um cara que morre. Uma pistolinha já. Sua maravilhosa. 1911. Pegui o time de Kunden. Não deixa eu sair dão. Dá essa aqui comigo. Eu sou horrível com essa pistola ai Olha lá Pô 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 E aí, filho de God E aí O Scud chegou com a minha controladora, véi Isso aí é louco, mano O Gant Desconectou de leve aqui Você não ouviu o que eu falei então? Não Chegou a minha controladora Ai, adeus, véi Nem desligou Ah, mano, você tá, véi Não clico mesmo, eu sou lixo, mano É sério É muito sério, você não tem uma noção disso A escola, Crex Relaxa É, escola não, vamos pra ar, cara Fica aí, Jorjão Sei lá, Usina Cai com Cai com o Loot Full 1 Uma Micro Use Uma Micro Use A gente ficar vivo até os últimos 30 e morre pro maluco que caiu base Isso aí é trajada Passou muito mais cair escola ou cair base, matar geral lá Ficar com o Loot bom e ir até o final e ganhar Passar por cima desse maluco que caiu escola ou base também Muito mais eficiente Eu acho Porque eu acho que, tipo Eu acho que desanima muito mais, Crex Você perder quando você está entre os 30 Quando você já perdeu um bom tempo no jogo Do que você perder já no início Porque início é início, mano Já falaram isso Todos os jogadores de pub que sabem jogar Falam A partida não inicia até você estar com full 2 com metralhadora A partida não inicia até aí Tudo isso é lobby Até onde você cair Até você É que nós É que nós É XT Shurru... 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 Oi Oi Apertei Eu não caio em poliana Poliana Você consegue se esticar até lá Que boa Faz tempo que eu não caio em poliana Tô, tô, tô não assistindo Scat E aí Bruno, suave mano Vai jogar ou pare? Não, não farei não, não farei não Joia Scat Eu voltei Melhor agora que você tá aqui Nossa senhora Virei amigo Virei amigo Virei amigo do Bruno Assim que ele começou a jogar de Mercy Vá comigo Eu também jogo de Mercy Isso é ruim Faro Em todos os jogos, eu já aprendi isso Eu já desisti De jogar com você qualquer jogo You don't know it Eu posso participar? Posso Não Eu ia falar isso Eu posso? Eu posso Não Eu jogo de Mercy Que eu O Bruno pode O Bruno é deus O Bruno é deus O Bruno é deus O Bruno é deus Nossa, isso é muito forte Fire é o cachorro de estimação Exato Exatamente, ele tem que treinar Exatamente Tem que treinar Ele não pode Ele não pode Eu sou chato Que somos plebeus Mas eu sou chato Mano Eu sou chato Mano Você é Fueiro, por que você é tão péssimo nas coisas? Não entendo isso Não sei Não sei mano Eu vou segurar Tem uma mochila ai Crags Porque ele tá falando de quem? com você ferro, como que você consegue mano, oh vem aqui, ah pio que não tem um fuzil, eu tenho uma skycar, vamos criar uma luchinha, deixa eu ver se eu acho um luchinha, tem um luchinho bacana ali atrás, padrão, dá pra gente ir andando, dá se a gente sair faltando tipo 1 minuto e meio, 1 minuto e meio, se a gente sair daqui, a gente chega lá suave, suave não, a gente chega lá, só quero uma mochilinha mano, tá descaricado, armas perfeitas, só me faltou uma mochilinha 1 mano, pra pegar ali uns kit médicos ali atrás, caiu o maluco aqui com a gente, eu só tinha visto um unça aqui, caiu, 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 caiu um unça, tô com um, colete 3, capa 2, aí achei um AK47 aqui, vem aqui, aqui em cima na sacada, eu vou lá pegar, eu vou lá pegar, minhas duas minhas energéticas, é 50 MB de fibrótica da vira, não é muito, né? nossa, mas é igualzinho, tem um, pô, já até esqueci o nome dos bagulho aí, tem um, comentar, 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 assim que o Crex fala, já sai na transição, vou, tenho que notar o Crex aqui, os que eu teria pela transmissão, yeah, 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 não eu não lutei o prédio, ah tá, esse aí também não, só lutei o prédio, próximo a Eu sou humilde, vou quebrar uma janela aqui, vou avisando, não dá com 15 bandagens aí já que não tem kit, né, triste, eu troquei meu colete 1 para colete 3, eu tô gravando, eu tô atrapalhando, mano, por que não falou antes? Ah, não, não, fica aí, tem um M16 aqui em cima, crax, você vai querer ficar com sua AK-47, tem um M16 aqui em cima, achei mais 30 balas de 762, eu levo aí para você, crax comigo aqui, lutei dessas casas aqui, aqui da frente, tipo, é o mesmo formato de casa que tem tipo em Jorjão que a gente cai lá, o lute, né, o lute, sim, o lute é muito bom nessas casas, então eu já vou lá para moto enquanto você fica nas casas, então, eu vou lá para moto então, eu vou guardar a moto exatamente por causa disso, vou guardar a moto exatamente, não, eu já estou descaricar, se eu achar um AK-47 é o dobro, eu já tenho, eu estou com um aqui, ó, se liga nisso, Bruno, eu estou vendo, nossa, você, você vai fazer um parkour? É, tipo isso, eu não caio aqui mesmo em Jorjão. Ô, o cara de dragão já também tem que ver um filme de terror em Scud, mas vai ter que ver de novo o... Aí, ó, exemplo, se tiver isso maluco aqui nessa casa, aqui nessa casa, aqui nessa casa... Para onde? Que porra vermelha é essa no mapa? É a área de bomba, aí você vem aqui e ruxa no Crax, sem ele sabendo, e você veio da outra casa, e aí, tá marcando ali essa escada, você come ele. E dá para fazer aí com todas as casas que tem esse formato? Não vai lute as outras casas, você está safe? Exatamente, dá para ser com todas as casas que tem esse formato. Não vai lute a mais nenhuma, não? Beleza, vou jogar... Acho que tinha um Colix 3 aqui para você não... Ver se tem mais algum fuzil aqui para você nessa casa aqui? Vão a gente ver, eu jogo o vaso também. Tem kit, Crax. Eita porra, hein? Área de explosão, essa área é vermelha. Então, se você cair vocês vão ser... perdido? Depende, se a bomba cair na gente, se a bomba cair na gente, é uma questão de dizer, tipo, eu sempre tomo no cu, então, fica aqui, né? Nem conta. Só quando eu tô com o crack, você começa a rezar. Só quando eu tô com o crack, você começa a rezar. Aí, parou, viu? Aí, isso aí, agora foi pra outra área. Eu parou. Eu vou te matar, Crick, deixa o raciocínio. Aí, cadê a motinha? Tá aí? Tem uma portinha aberta aqui. Foi você que passou por aqui, tipo, uma mini casinha? É, por aí, por aí, por aí. Beleza. Seu afetivo vai lançar amanhã? Pra amanhã. Deus. Ô, Bruno, não, não, Crick, espera, espera, você vai acabar furando o pneu da moto, não estoura, não. Você vai acabar furando o pneu traseiro dela. Eu já tirei aqui o pneu para o traseiro. Aí. É bom você fazer isso? E é bom você fazer... E é bom você fazer isso, Bruno, porque aí a moto, ela não vira. Tem que dar uma... Eita. É uma bosta, que ela vira a moto, tá ligado? E a gente faz isso pra ela não matar a gente, matar a gente. Ah, ah. Mas é que ela já faz isso, até sem o pneu, já é perigoso. Essa da moto, a moto nas vistas, diabos. É. Eita, porra, principalmente moto. Mão nunca atrás da gente, do nosso lado direito. Eita, porra, olha essa moto, mano. Olha essa moto, cara. Mofa? Eita, porra, emo-crex. Eu acho que você é bom ou... Esconte, esconde, esconde. Mano, nossa, tô me healando, tô me healando. Dá cara não, dá cara não, dá cara não, tô me healando. Fazer a gaia. Não tenho a gaia. Droga, ele andou na hora. Mata o outro. Esse maluco andou na hora, que timing, mano da porra, tipo. Graças a Deus, o cara deixou um carro pra nós aqui. Com certeza, tem um Colet 2 aqui. Tem, eu peguei a munição de AK pra você. Se tem alguma coisa, opa, tem um bagulho de cara aqui. Tem um bagulho de SMR. Vai ter a empunhadora que eu gosto. Esse cara eu já tenho. Eu já vou pegar a munição dela. Se você não for usar, você não vai... Fica com a SCAR, crex. Você troca o AK e eu dropo mais munição da SCAR pra você. Deixa eu pegar essas gaias aqui. Olha, eu vou dropar. Deixa eu ver, onde é que tá o gaia? Depois eu dropo. Vambora. Pode pegar a tia pra SCAR aí. Fica com ela, fica com ela. Eu dropo mais munição pra você depois. É que tão tomando dano e o caminho é longo. Gás. Não, beleza. Tô mandando um agésico se você tiver. Bem, eu tenho dois kits. Ae de bomba, crex. Carro não tem gasolina, você tá zoa. Tô pouca gasolina. Vamos poder usar o turbo. Ai, ai. Saudade Zani que pegava gasolina. Vamos ter que passar pela ponte. Tá arriscado, hein? Vamos nadando, crex. A gente melhor. Não quer ir nadando? Quer passar pra ponte? É a ponte de São Francisco? Não, é a famosa. É, a ponte do... É sim, sim. O modelo mesmo. Mas é a ponte do pedágio que a gente fala. É. E a gente tá em dupla ainda. A gente tá em dupla ainda. Então vai ter uma galera boa lá. Fazendo pedágio. Nossa, você tá com muita pouca gasolina esse carro, mano. Resumindo esse carro, não tá andando direito. Vai ser porque você sentou o sapo nesse carro, mano. Ai, droga. O... 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 A gente vai nadando mesmo. Também. Ah, é. Então eu sei. Eita maluca aqui, porra. Acelerando, acelerando. Caralhe. Amor capa, mano. Sua vida foi... E o carro parou do nada, Cracks eu vou parar esse carro, já tá quase explodindo já, beleza. Pode, fica atrás dele assim. Será que tem umas casas ali do lado, não sei nem se tem ninguém. Ah, mano, olha essa área de explosão, mano, você tá trolando, mano. Eu vou rezar por vocês. Segura na mão de Deus, tem uma... Vai, vamo. Segura na mão de Deus, na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Alex vai se atropelar. Moça! Ae? Balinha? Ae, tô chegando. É que apareceu depois de um ano. Apareceu depois de um ano. Na bomba, Cracks. Vocês são de filme. Vocês são de filme. Vai! Pode reanimar, amigo. Deixa, Cracks. Deixa, Cracks. Fica comigo, Cracks, né? Não feche os olhos. Não feche os olhos, corre pra trás do carro. São aqueles caras que deu capa em você, provavelmente. Os caras que deu capa em você aquela hora lá, provavelmente. Meu Deus, né? Nossa, que balinhas, né? Por que eu dei no carro? Ai. Vamo lá. Aaaaaaah! Nossa! Bro, foda! Mas o cara é cedo. Filha da puta! Atira neles, Cracks. Eles vão atirar em mim, Cracks. Nossa, tô fudido. Também não atira, não. É, morre, Cracks. Eu não atiro a... Olha que eu peguei no escritinho escorregando. Boa, Cracks. Vai cair. Você caiu direto. Só, só. Só, só. Só, só. É isso, mano. Aquela saqueada, mano. Aí, Ad, baixou o centro. Aí, Ad, baixou o centro. Aí, Ad, baixou o centro. Entendi. Entendi. Eu vou lá. Os malucos atropelam ele. Eu atiro nos caras, mano. Mata os dois. Você ainda podia ter fugido pra não ser bombardeado. Exato, velho. Exato. Exato. Temo aí, né, mano? Escute o cara gente boa. E o Scanty ainda está me devendo áudio da foca Eu não lembro que eu digo que você é uma coisa que eu quero te matar na cagada da granada Cagada Meu Deus, ele conseguiu não ganhar nada só pra explodir em você, e ainda ele se matou. Ah, já fiz isso, já fiz. Tudo que consegue, consegue. Crec só atira nos caras quando não é pra atirar. Crec só... É difícil. Mas provavelmente as vezes o Xbox consome muita net mesmo. Não é bugado, acho que consome net, eu acho que tem que ser fibra, mano, pro bagulho funfal, eu acho. Mano, você pode testar, sei lá, 10... é fibra? Mano, isso é da net, mano. Aposto que a Microsoft, ela deve ter alguma... Deve ter alguma... Mano, mas... mas isso pesa muito mais do que um mixer, mano, pelo jeito, mano. Na minha opinião, mano. É, mano. Estranho. Eu não vou nadando, eu não vou enxergar. Melhor coisa que você faz, vai nadando, suave, feliz e alegre, feliz e alegre. É, você tem um... menos 25% de chance de morrer, cara. Não, não tem não. Crasco... Crex marcando o canto. Chicano, chicano, chicano. Tem mais uma esquerda. Tem mais uma esquerda. Ali da onde você tá mirando. Ali da onde você tá mirando. Vou dar um pé, os caras tão longe, eles não vão ter que trocar, pessoal. Vou nadar, eu vou lá pro outro lado. Eu acho que eles também tão... vão nadar, mano. Ou é uma descida única? Cara, eu tô com medo de flag pra nadar Mas é que você se porra pra nadar, hein? De vez em que você pula aí, Cracks Nossa, Cracks se mata, eu vou rir muito, tá? É que tá aí que é nóis, ele morreu assim um dia E o Cracks vai gritar também, mas ele vai gritar pra porra Até que nóis morreu um dia, assim, live Olha só Muito, muito MT esse Cracks Muito MT Chunchada O que é essa barrinha laranja que tá diminuída? É energético? É Essa barrinha laranja em cima do seu life É, isso aí, tipo, é energético Que é tipo uma coisa que a gente... Você aqui já jogou Fortnite, né? Jogou Fortnite, né, Bruno? Sim, enfim Essa gente que a sua, que bandagem Que ela só te heal e tem um certo ponto Certo ponto Que igual ao nosso kit médico Que igual a nossa bandagem Não, aquilo lá é isso Não, aquilo lá é isso Não, aquilo lá é escolho pra eles Não É... 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 Tipo, é o nosso Tipo, é o nosso É que pra subir pra cima do... Tem que usar... É o energético ou o Pain Killer Pain Killer é... 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 O remédio Ah O Hugo, o Ginás precisa jogar um... ... um... Watch out, né? Não Esquira o seu aonde Eu sei que não vai ter que matar Ah, cê chega Eu chuto que vai fechar... Ih, e aí na base Eu chuto que vai fechar por aqui, ó Fechou a base Fechou o de ou não, que ia chutar É, isso é verdade Creio que cê não curti a base Não tem mais água pra você ficar Não, mas tem que ver onde vai fechar Vamos ver onde é que vai fechar Puta que pariu Se quiser só play foi pro saco Você sabe que você pode se rilar na água Creio que você está sem oxigênio Sebaixo dela dá Mas em cima sei que dá Fiz o teste aí Mas boiano assim dá Claro que dá louco Eu faço isso Creio que isso é o habitat natural Você está zoando né Aí você tentou que sabe Vai pela ponte por baixo dela E aí fica de costas pro safe aqui Não tem como marcar Não tem como marcar Mas você sabe do que eu estou falando Vai de costas pro safe Não fica no campo aberto aí não Vê se você consegue ir para as árvores ali Aí já pode até caro lá Tem 20 negos vivos ainda E já estamos no quarto safe Embaixo pode ter também nas árvores Tô ouvindo cara Em cima de você Você está andando Em cima de você Nossa eu vou estar em uma área bem bosta agora É mas tem bastante árvores Na sua esquerda Crec Quando você subir o seu morro Cuidado que os caras da ponte Vão ter visão de você Crec só vai para a sua direita O som desse jogo buga muita gente Olha com as suas costas Sempre olhe para as costas Você nota no safe Sempre que você ficar no safe Crec Aquele Aquele Meio que aquele Soldadinho Branco ali Por ele ficar cinza Aquele ali Que está em cima do Do mapa Segue nas suas costas Crec Você fica de costas Para o safe De novo Um minuto Tem bastante tempo Para fazer isso Vai bem Pela borda Crec Se você for Que muito Para a sua esquerda Você vai subir em cima do morro E vai ter nego Tem que ter bem Pela bordinha Você não serve da louca E vai pelo gás Eu já vi um maluco Ganhando assim Tipo ele ia no gás É aí Ele se rilava Ele ia pelo gás E se rilava Ia pelo gás E se rilava Não dá maluco Não dá maluco Porque nem sei o que vai esperar Tô maluco de sniper Provavelmente Aquela AM Algum Pula Provável Bem provável Mais para a borda Crec Maluco Na sua esquerda Crec Vai ter Com uma sniper Provavelmente É na sua esquerda Atirando Na verdade Acho que é Descendo do seu morro Na verdade Aí na sua esquerda Sua esquerdinha Nossa Crec Sai daí Manu Tá no meio De um lado Nossa Que gosto De ser Que elas Estão sentando Prego No seu Agora Olha onde Crec Vai atirar Aqui Ali embaixo Tem dois Crec Não atira Ainda não Crec Seja um Nossa Se esse Pega um Vés Não Palinha Retada Vés Tá fechando Mata O amigo Dele Mata Ele Agora Finaliza O jogo Dele Crec Tem cara Atirando Você Esquece E tem Cara Na casa Também Crec Na janela Na janela Da casa Não Atira Não Só É Que você é Muito Ousada Meu Deus Que jogada De Tança Mas Funciona Se eu For jogar Certo Eu Morro Não Entendo Isso Joga Pra me Esconder Eu Tomo No Cu Faz Uma H E Não Tem H Se Rila Atrás Da Casa Você Tá Ralfado Se Rila Antes De Entrar Fica E Sobe Tem Maluco Na Esquerda Também Crec Que Cuidado Malu Sela Sua Direita Embaixo Crec Só Atrás Da Casa Provavelmente Você Não Tem Kit Mais Não 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 Pegou Meus Kit Não Deu Tem Suave Então Eles Estão Atrás De Você Tipo Na Parede Dessas Costas Não Abre Essa Porta Eles Vão Comer O Seu Boga Para Eles Não Abrirem Essa Porta Tá Essa Casinha Da Frente Tá Uma Partezinha Nela Que É Safe Olha O Pinho Ali Dois Ali Em cima Trocando Na Pedra Crecão Você Podia Ficar Atrás Da Pedra Entra Na Casa E Fica Safe Já Não Vai Matar Ninguém Pé Que Você Entra Na Casa E Fica Safe Sai Daí Crecão Aí Não É Mais Safe Puta Fechou Anéis Tinha Um Atrás Da Pedra Crecão Quase Ai Que É Ota O Amigo Dele Vai Tá Na Pedra Crec Da Sua Esquerda Ali Da Esquerda Da Esquerda Tem Um Cara Aí Crec Do Seu Lado Direito Na Mema Casa Que Você Do Seu Lado Esquerdo Desculpa A Casa Da Sua Esquerda Vai Tem Um Cara aí Exatamente Nessa Casa Vai Vai Tem Um Cara Dentro Boa Se Rila Se Der Alguma Coisa Tá Deitado Trinta Se Trinta Se Segundo Pra Safe É É É É O É Não Sei Se É Dois Ou Um Das Costas O Maluco Da Casa Parceiro Dele Valeu Valeu Jogo Muito Crecão Ficando Terceiro Jogo Fino Relaxa Fazer Ah Mano Aquela Hora O Cara Deitou Eu Perceiro Se Ele Eu Não Estão De Exatamente Três Caso De Boa Eu Mato Ver A De De Pus 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 Mas Deu Bruno Morreu Acho Coitado Não Não Estou Aqui Só Escute Só Na Veriguação Só A Veriguação A Obrigado. . . . . . . . . . Desce, desce, foi legal Que? Que? Que doido, que doido Jogo na minha cara Da hora, da hora Da hora Da hora Da hora Da hora Da hora Não tem outra Não tem outra Começa onde é que a gente caiu também Poliana Se quer ela de novo Agora Poliana Se cair escola assim, tá ligado? Não fui eu que apertei, tá? Tá bom? Foi o jogo que me derrubou De leve Padrones De boa Caracão Caracão, você mal joga o jogo, mano Relaxa Você não vê vídeo do jogo nem nada Tá ótimo, mano Aprendi fazendo stream, porra Aprendi fazendo stream, porra Aprendi fazendo stream, porra Beleza, tem um Tem um cara só com a gente Tipo, solão da vida Tanso Na verdade já tá com roupa do início do jogo Ele deve ser Nilber Sem camisa Sem camisa, pá Não Não, na verdade Eita porra Ele vai vindo no meu prédio Olha esse filho da porra Cadê ele? Sumiu essa porra Eita porra, bicho é bruxo Puxa Puxa um bruno grosso Puxa um bruno Puxa um bruno O cara é bruxo Sumiu Que rico Sim Sim O facão Mena da verba Beleza Puxa um Puxa um Puxa um Essa porra de esse kit Aqui Vão ver ai, eu já vi nem A escada, porra Eu vi barulho de cara caindo aqui Tem um idiociso Tem um idiociso Tem um idiociso Tem um tanso só Tô full 1 Mano que vai tá na casa da minha frente aqui Eu chuto Essa daqui Opa, eu ia fazer o cartão Mas eu já deixei uma coisa aqui Pra você Achei um K47 aqui Se você quiser Achei Uma 1 Aquela 1 Só eu sei Uma casinha também Silenciador pra minha casinha Achei Fechou perto ainda Toma cuidado com as suas costas Agacha Deixa eu arrumar um bug aqui Já a KM16 Achei Deus do silêncio Se puder pegar pra mim Agradeço se não der Sua Aquelas casinha poliana lá Você já tá aí já? Eu vou lá pras casinhas poliana Eu vou lá pras casinhas poliana Sobrou alguma casa pra mim? Por enquanto Aqui ele já Por enquanto né? Que susto Grave aqui um cara na mesma casa Que você ouviu alguém passando Micro use a arma mais forte na mão dos gringos Não, ele saiu correndo Pelado louco Tá me cheirando a problema É Aceito Aceito Aceito, aceito Colocar na minha M16 Só tô precisando de bagulho de defesa Tô full 1 praticamente Só uma mochila Fechou uma OMP aqui Mas vou continuar com os meus dois fuzis Pisa merda Carro mira, já é suquete? Hummm... não Pega a cortina que você faz Vou pegar Ali, do lado daquelas... Uhum Ai meu Deus Tem freq Que eu boto em V E ai boto em V Que isso? Nossa, eu passei pro suma da mira na UV Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem que soltar o seu silenciador de fuzil pra mim E jogar só com o jump com o silenciador Ah é É isso ai Que isso quer dizer Que isso é um mil Riso humil Saudade dos vlogs Eu tenho saudade de você Eu tenho saudade de você Eu tenho saudade dos seus vídeos Saudade dos seus vídeos Eu tenho mais vídeos Eu tenho mais vídeos Eu tenho mais vídeos Se tem eu aqui, mano, o maior minecrafter do crafter, mentira, eu não sei jogar Minecraft não, mentira, eu jogo muito bem Skywars, tô falando no servidor lá, como no geral, tô com 3, 4x aí, beleza, tinha uma naquela casa lá, mano, tinha duas naquela casa lá que cê falou pra eu ir, vou dropar uma aqui embaixo, aqui na porta, aqui, dropei ali na porta de trás, valeu, dropei na porta de trás, nossa, 90, aí eu tô na Disney, AK, com certeza, mesmo AK não sendo muito boa pra longe, eu tenho um K1, mano, o que eu tenho é o meu. Mano, item de defesa, eu tô muito péssimo, um tiro, mano, eu jogo com uma vala, uma vala tão funda, que eu mal vou sair de lá, mano, eu achei um K2, mano, pelo menos um K2, se eu tivesse um... Mano, se eu tivesse um K2, eu já tava feliz, acho que se eu tomar um tiro de AK, eu já vou pro chão, provavelmente, um tiro de 162, não, mas com um K1, eu acho que com uma bala de AK, você já vai pro chão. 5, 5,6 talvez não, mas de AK sim. Deixa eu ver o seu Luiz aí, meu futuro esposo, você é a madrasta do KREX. Eu vou clipar já pra ter uma lembrança dele, uma lembrança do meu homem, meu homem. Pô, tem uma igrejinha aqui, eu nunca vi isso, né, mano, eu nunca entrei aí. Tem uma igrejinha ou o que é um... Você é um meu hospitalzinho, tipo... Você é, parecia um hospitalzinho, gente. Mano, eu vou entrar nessa... Não, eu vou entrar nesse prédio aqui, eu vou tentar achar pra você. Não, já, sei que tá pequeno, bora... Mas tá longe ainda, se liga. Longe, criança, né? Aí, um K2 aqui, começou bem, já lutei a prédio, tá rendendo aí, tá bacana aí, já começou... Mentira, não vou xingar não, me deram... O jogo me deu dois fuzil, já no caso. Fazia tempo, eu pegava dois fuzilão com dois silenciadores aí, né? Verdade, isso é verdade. Olha só, famosinho, garozinho, garozinho. Deixa o meu perfil afilar, se não se chamar, se não se chamar, se não se chamar ele. O Failin, o Failin tá no grupo. Meu perfil tá ótimo aí, pô. O 10 vidas. O cara do ar aqui, lá. O Dinossauros Unidos, a Liga dos Dinossauros... A Liga dos Dinossauros... Eu imagino o Júlio na sedução, quando ele tiver... Ele tiver, sei lá, uns 20 anos, tá ligado? E aí, Bruno, o que você faz pra viver? Eu... Ajude meus amigos a vender Dinossauros no Facebook. No Facebook. Porque era bem isso, hein, véi. Nossa... Ah, achei um K1 aqui. Mas você não ia voltar até aqui pra pegar um K1, né? Ah, mano. Papel da amarela, hein? Isso aí, rapaz. Papel da amarela, hein? Não pensa, mano. Sem terminar esse prédio, esse prédio aqui. Eu vou embora. Ero... É, eu tô tentando aqui a janela que tá me impedindo. Eita, o pau tá quebrando. Será que esse maluco... Será que esse maluco caiu? O Shelber tão trocando o pau lá no... Stauber, porra. Mano, ó. Uma dica pra vocês aí, mano. Nunca caia em Stauber. Deixa eu chegar junto, então. Deixa eu chegar junto, então. Deixa eu chegar aqui. Deixa eu chegar. É uma loucura aqui, mano. Deixa eu chegar junto, então. Pô, eu peguei meu tapão. Pô, eu peguei meu tapão. Parece que eu tinha só aqui. Você aqui e eu ali. Ah, tá um cara aqui, mano. Pode ser muito ruim, né? Ok. Padrão. Não, tá um cara aqui. Mano, aquilo não parece um tanque andando? Você liga. Hummm. É isso aí. Nossa. Seria um gato. Brisa? Brisa. Não dá muito a dano. O Scott foi lá no... PUNTA DE PARALHO DE ADOCÊNCIA Nossa, corre, Crax Corre, Crax, corre, Crax, corre Corre, 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 Crax Tem um airdrop ali, será, mano? Será, mano, que a vida sorriu pra mim, mano? Dois minutos, Crax Desculpa, mano Resume Vai tomar no... Filha da puta De merda Tinha um colete e um lá Tinha no cuma Já deixa eu equipar meu M16 de volta Nossa, oxi Caralho, cara Caralho 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 É, tchau Eu vidro Caralho 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 É... me enjoei mesmo É, um novo�em Eu... Mandou para baixo Eu ligo que vai acertar a janela velho eu vou chorar vou procurar um carro vou correr reto pro gás vou correr reto pro gás nossa única chance não to vendo nenhum carro aqui então vou correr reto pro gás o safe é depois daquela montanha lá da frente só preciso ter uma ideia uma ideia de leve assim a gente precisa pegar um carro a gente precisa pegar um carro a gente precisa pegar um carro cadê o carro caro a gente precisa de um carro mas a gente precisa que ele foda mas cadê um carro cadê um carro Vai ter né pequena queria um carro o que é um carro этих 끼 fellows o gerou o papel mas deixa eu ver que era um carro eu quero que era um carro essa vida não está favorecendo mas é bom a gente preandar de a pé e já foi para a estatística de quantos quilômetros que você correu a pé pelo menos serve para alguma coisa fazer boost em estatística correr pro não safe boost mano o Julio foi muito nossa o cifadeiro foi muito vacilo ontem coitado do Julio que filho da puta mano passou o número dele pro dragão mano Julio vulgo Jorge salve Jorge a novela enfrentando um dragão por dia uma mão em sua lança salve Julio nossa a mina do Rio de Janeiro mano aquela mina parece a MC Toidinho aquela garota garota marmita marmita sei lá jura nossa mano olha olha pessoas que estão assistindo a live mano olha se eu fosse um tráfico de de repente se eu estivesse muito drogado na merda na merda na merda na merda na merda se você usar se você usar pra uns doce muito louco você faz aquela faz aquela MC Toidinho virar uma Beyoncé meu parceiro enquanto o 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